Uma história inusitada foi registrada dentro de uma embarcação que saiu de Santana, no Amapá, com destino à capital Belém. A situação aconteceu no último final de semana no barco Ana Beatriz, que parou no porto de Breves para pedir apoio. As informações preliminares sobre esse caso dão conta de que o jovem, identificado como Emerson Douglas Santarém, de 24 anos de idade, teria colocado o braço dentro do ralo que fica na área interna do banheiro e acabou ficando preso. O motivo, relatado pela vítima, seria que seus documentos teriam caído no local. Em vídeos divulgados nas redes sociais, mostram os militares do grupamento do corpo de bombeiros trabalhando para tirar o braço do rapaz do ralo. Ainda segundo informações, foi utilizado nesse trabalho equipamentos de cortes para facilitar a retirada. Na imagem, é possível ver que o braço do jovem está bastante inchado, o que dificultou ainda mais a retirada. O trabalho do corpo de bombeiros durou cerca de 10 horas até conseguirem tirar o braço de Emerson de dentro do ralo. Após isso, o jovem foi socorrido e encaminhado à unidade de pronto atendimento de breves, onde recebeu atendimento médico e passa bem.